Nós estamos em uma comunidade chamada Terras Frias, que fica aí a uns 4 quilômetros do centro da cidade de Santa Maria Madalena, região serrana do Rio de Janeiro. E aqui nós registramos este trabalhador natural de duas barras, batizado com o nome de José Henrique de Jesus Ângelo. Já mora em Santa Maria Madalena há mais de 40 anos, tem 69 anos de idade e sempre trabalhando na agricultura. E aqui temos a bela horta, aqui em Terras Frias, onde temos legumes e verduras, tudo cultivado aí com muito carinho, pelo nosso querido José Henrique, que é popularmente conhecido como Zé do Tomate. Porque ele, quando veio para Santa Maria Madalena, ele produzia muito tomate. Ô meu caro Zé, você chegou a produzir, assim, em termos de quantidade? É de tirar até 3 caminhões por semana. 3 caminhões de tomate por semana. E você teve essa produção de tomate durante quanto tempo? Aqui foi mais ou menos... Essa produção toda foi durante mais ou menos 15, 16 anos. Por isso, todo mundo conhece o nosso amigo José Henrique por Zé do Tomate. Não só em Santa Maria Madalena, como em diversos municípios da nossa região. A gente roda por aí, vira e mexe, alguém pergunta, como é que está o Zé do Tomate? Mas o fato é que o motivo da nossa presença aqui, para fazer um registro para o portal Serra News, é algo que tem chamado a atenção dos moradores aqui de Terras Frias. Nós, certa vez, já estivemos aqui, nesta lavoura do Zé do Tomate, mostrando um pé de banana com 4 cachos. Coisas jamais vistas por muitos agricultores. Realmente chamou muita atenção aquele pé de banana. Porque, realmente, né, Zé, um pé de banana, o normal, ele produzia quantos cachos? Um cacho. Um cacho. Essa bananeira era a bananeira que eu conhecia desde criança e dava dois cachos. O meu irmão plantou e ela deu com três. E eu trouxe para cá, ela deu com quatro. Então, se você me arrumar uma muda, plantar lá em casa, naturalmente, vai dar com cinco cachos. Também, aí também já está demais, né? E olha que não tem Bolsa Família para pé de banana, hein? Se tivesse, irmão... Hã? Ô, Zé, mas o motivo da nossa presença aqui hoje é porque nos chegou a informação de que você está com o pé de milho aqui, com uma espiga, que realmente, duas espigas, que estão chamando muita atenção. Por quê? Você me mostra o pé de milho? Eu mostro. Agora. Vamos lá conhecer esse pé de milho, que tem chamada a atenção dos moradores aqui de Terras Frias, com exclusividade para o portal Serra News. Aqui, rapaz, uma à esquerda e a outra aqui à direita subindo aqui. Olha aqui, gente. Ó, 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 ó. Surge aqui e vai ela subindo. Olha bem, olha bem o comprimento dessa espiga de milho. Rapaz, muito interessante. E aqui à esquerda, essa esta aqui, ó, ó, ó. É realmente um registro para o portal Serra News, que por certo, deixará muitas pessoas, especialmente agricultores, muito encantados com o tamanho dessas duas espigas de milho aqui neste pé de milho na lavoura do Zé do Tomate, em Terras Frias, Santa Maria Magdalena. E um detalhe, aqui na lavoura do Zé do Tomate, vocês vão ver, pé de couve aqui também. Está subindo igual pé de bambu, olha aqui. Já tem pés de couve aqui, já com mais de três metros de altura. E daqui a pouquinho nós vamos ver o Zé do Tomate colhendo, como ele está fazendo para colher esses pés de couve aí, nesses pés tão grandes. Repetindo, imagem de Nestor Lopes na lavoura do José Henrique de Jesus Ângelo, o popular Zé do Tomate, em Terras Frias, hein? É uma comunidade aqui rural, que fica nas proximidades de Santa Maria Magdalena, região serrana do Rio de Janeiro. Olha lá, o homem tem que curvar o pé de couve, senão não alcança não, hein? E certamente tem pé aí que você já não alcança mais a folha. Não, não alcança não. Tem que tombar ele para poder tirar. Não demora, você traz uma escada com você. Eu tenho que botar uma escada, estou muito baixo, estou muito bom. É verdade. Ô Zé, fala para nós, você está nessa vida de agricultor há quantos anos? Ah, desde que eu tinha 15 anos. Você está com 69 anos de idade. Então quer dizer que há 54 anos, há mais de meio século... Estão mexendo com a terra. Está aí um exemplo de brasileiro que faz a diferença. Porque com este tipo de cidadão trabalhador, é a garantia da comida na mesa do brasileiro. Meu caro Zé do Tomate, estamos registrando aqui com muita alegria essa sua produção, nesta lavoura encantadora que você mantém já diversos, há muitos anos aqui em Terras Frias, mostrando mais esta curiosidade. que você acabou de nos mostrar ali, que é o pé de milho. Você chegou a medir ali a espiga já? Não, não medi não, mas deve dar 80 centímetros. Ela praticamente soltou um gajo, né? Você já tinha visto coisa de bom? Não, nunca, nunca. E os produtores que passam aqui e que estão vendo aí, essas duas espigas de milho, comentam sobre essa curiosidade? Nunca viro também. Tiago Silveira também falou pra mim que isso nunca, sempre foi produtor e nunca viro. Olha, que Deus o abençoe, com alegria, muita satisfação, voltamos a fazer esse registro aqui na sua lavoura. Em nome do Portal Serra News, o nosso muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, como sempre dispensa a todos que aqui venham a Terras Frias. Em particular, venham ali ao bar da Cláudia, que serve o melhor torrejo aqui de Santa Maria Madalena. E a dona Cláudia, sua esposa, faz o melhor feijão tropeiro aqui da nossa cidade. Então, quem vem a Santa Maria Madalena tem Terras Frias hoje como referência da nossa gastronomia. Pois temos lá no início, na entrada lá à esquerda, o fogão a lenha. Você mais adiante, o popular hoje Bar da Cláudia, mas muito conhecido como Bar Zé do Tomate. E temos também o restaurante aqui, Venda Nova da Zezé, que é outra referência da nossa gastronomia. A você, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. E assim nós registramos, o pé de milho com duas espigas que até parece que são de tudo, hein? Eu acho que você trouxe a semente de lá de tudo. Eu acho que é capaz, né, pai? Tudo de bom, Zé? Obrigado. Saúde e paz. Obrigado. Vamos aqui finalizar, focalizando essas duas espigas de milho. Essa que ele calcula aqui. Já esteja com 80 centímetros de comprimento. E é isso mesmo. Põe mais de Nestor Lopes para o portal Serra News. Terras Frias, Santa Maria Madalena, região serrana do estado do Rio de Janeiro.